O Império perde a sua rainha, que abdicou ao trono. Como é a tradição, dez garotas são selecionadas para participar de um torneio mortal e decidir assim quem será a nova rainha. Essa é a história de Fight Girls, Torneio de Campeãs, publicação da editora Panini. Bem-vindos, este é o Resenha 258. Opa, galera! Beleza? Cássio Vitti na área. Bom, sejam todos muito bem-vindos. Principalmente você que está conhecendo o nosso canal através desse vídeo aqui. Sinta-se em casa, fique bem à vontade. Mas eu quero te pedir um voto de confiança logo de saída. Deixe o seu like agora. Acompanhe o vídeo até o finalzinho. E se chegar lá na frente e você não curtir o vídeo, aí você pode até tirar o like, tá bom? Mas aguarda. A gente volta a falar sobre isso antes do final desse aqui. Bom, galera. Hoje nós vamos conversar sobre esse quadrinho aqui, ó. Fight Girls. Um quadrinho aí do Frank Show, que é um artista que eu não conhecia. Conhecia através do Gibi da Xana. A Mulher Selvagem. E essa aqui, ó. Indicação do meu amigão Renato Nazário. Ele falou, cara, se você curtiu o Frank Show, lê esse quadrinho aqui, ó. Peguei pra ler. E eu vou falar pra vocês o seguinte, ó. Uma leitura bem agradável. Uma história bem empolgante. Rápida. Diversão, assim, ó. Garantida. Tem corpos despedaçados. Adrenalina. Competição. Muito bacana mesmo. A gente vai conversar mais sobre esse quadrinho aí. Antes disso, só preciso lembrar a todo mundo aí que eu venho pedindo a vocês o apoio ao canal aqui via a minha chave Pix. Eu deixo a chave Pix aqui na tela e também na descrição do vídeo. Quero agradecer muito a essa galera que eu estou apresentando pra vocês aí na tela, tá bom? Essas pessoas foram as que me ajudaram durante o mês de junho e garantiram as nossas transmissões de lives via StreamYard pago. Olha só que bacana. Com isso a gente consegue fazer mais lives e a transmissão fica mais bonita, enfim. Então muito obrigado a essa galera aí que apareceu na tela, tá bom? Uma forma que eu tenho de retribuir isso foi o aumento de vídeos gravados também. Então a gente está com mais vídeos gravados aqui no canal. E eu estou com bastante expectativa para as coisas novas que virão, porque eu solicitei hoje, na data de hoje, eu solicitei junto ao YouTube a nossa volta ao clube de membros lá, né? Ao clube de monetização do YouTube. E eles me retornaram que em um mês eles me avisam se eu fui aprovado novamente ou não. Então vamos ficar na expectativa aí, tá bom? Agradeço demais a vocês aí. E agora começa o desafio, pessoal, pra gente acumular durante o mês de julho o valor pra gente poder fazer os StreamYard pago de agosto, tá bom? Eu já tenho um saldinho ali, porque a gente recebeu um valor que sobrou do mês de junho. Eu já separei na caixinha. Então pra agosto a gente já tem o começo ali, mas ainda falta muita coisa. Lembrando que o StreamYard a gente paga 25 dólares e o dólar vem subindo a cada dia, tá bom? Outra forma que você tem de me ajudar é através do meu link da Amazon. Eu deixo o link aqui na descrição. Você pode comprar qualquer coisa ali, desde um chiclete até uma Smart TV 65 polegadas. O preço do produto pra você não altera em nada. Formas de pagamento, parcelamento. Se for assinante Amazon Prime, o frete continua grátis. Você não é onerado em nenhum centavo. A diferença é que a Amazon abre mão de um pequeno percentual do valor da transação e me paga pela divulgação dos links. Poxa vida, cogite aí a possibilidade de me ajudar dessa forma, tá bom? Bom galera, vamos lá. Vamos conversar então sobre Fight Girls. Olha só que quadrinho bacana. Lançado aqui no Brasil pela editora Panini. Um quadrinho ó, capa dura. Mas ele não tem muitas páginas. São cento e poucas páginas. Daqui a pouquinho a gente inverte o ângulo da câmera e vê todos esses detalhes técnicos, tá bom? Uma leitura muito rápida. Uma leitura muito, muito, muito agradável. E olha, eu vou falar pra vocês, hein? O Frank Cho desenha demais. Cara, é sensacional. Como esse cara ilustra. Como esse cara desenha. E ele desenha assim, ó. É... Com gore. As histórias dele não é repleta disso. Mas sempre tem um quadrinho ou outro ali que você olha e fica com aquela repulsa. Porque é gore, gore mesmo. Olha que quadrinho bacana, pessoal. Eu adorei a história, tá bom? A história aqui, ela não é aquelas histórias que vão, assim, impressionar demais. Mas chega até a ser uma história, digamos assim, simples. Nada muito elaborado. Tem um plot twist ali no final. Tem uma questão surpreendente ali no final. Que é bacana. Eu não imaginava que seria esse o final da história. E isso me surpreendeu bastante. Eu achei bem legal, tá? A história aqui, a gente tem... Não diz exatamente em que tempo, em que circunstância se passa a história. Muito provavelmente é o futuro. Nós temos um império. Que deve ser aí um império de planetas. Por quê? A história se passa no planeta sede desse império. Ou seja, existem outros planetas que fazem parte desse império. E esse planeta sede, ele tem uma capital flutuante. Onde mora ali o rei e a rainha. E tem ali... É uma cidade. Então tem outras pessoas que moram ali nessa capital flutuante. Enfim. E essa é a premissa. Nós temos ali, então, esse planeta que tem uma atmosfera inóspita. Tem regiões inóspitas. Por isso que a capital fica flutuando. Olha só que premissa bacana. E já logo no começo da história, nós temos ali no primeiro quadro, nos dois primeiros quadros, a rainha desse império. E nós somos apresentados a ela, mas não tem nenhum balão de fala dela, nada. Apenas a imagem dela. E nos recordatórios nos diz que aquela é a antiga rainha e que ela abdicou ao trono. Por isso, então, o casamento dela foi desfeito. E agora o rei, ele precisa, de acordo com a tradição lá, promover um torneio de campeãs. Eles selecionam as dez melhores garotas ali no aspecto físico, né? De combate e tal. Para que a vencedora desse torneio venha a se tornar a nova rainha. Olha só. Bem interessante a premissa, né? O legal é que esse torneio não tem nenhuma distinção. Então, participam desde garotas, filhas da casta mais alta da sociedade, como também filhas das castas mais baixas, né? Dos plebeus, como é colocado aqui. Então, nós temos essa mistura aí nessas dez competidoras. A competição, ela se divide em quatro etapas que as competidoras têm que ir passando. E é uma competição que elas correm risco de perder a vida, porque assim, são competições muito acirradas, onde elas enfrentam criaturas que estão ali na superfície do planeta e são carnívoras, vamos dizer assim, né? E cruéis. As etapas, né, dessa competição se divide ali. A primeira etapa na selva, uma competição de sobrevivência, na verdade elas têm que chegar de um ponto ao outro, enfrentando ali as criaturas que venham a surgir no caminho delas. Então, a primeira etapa se passa ali na selva, então elas enfrentam ali dinossauros, répteis e tal, criaturas assim. Na segunda fase elas enfrentam uma questão no deserto, elas têm que chegar de um ponto a outro, atravessando um deserto grande e inóspito, e onde tem criaturas ali também, inclusive criaturas bem parecidas com aquelas criaturas do Duna ou dos mais antigos, né? O ataque dos vermes malditos, que inclusive as criaturas aqui são chamadas de vermes malditos ali, acredito eu que numa homenagem, vamos dizer assim, né? A esse clássico do cinema de terror, vai, vamos colocar dessa forma. Na terceira etapa elas têm que passar por um oceano, por um mar, elas de um ponto ao outro, nadando no mar, e aí a última fase é o combate entre elas. Olha só que bacana! À medida em que a gente vai acompanhando essa história e essas fases, primeiro, algumas concorrentes ali vão sendo eliminadas, a grande maioria delas, infelizmente, não chegam nem a sair do planeta, elas, infelizmente, perdem ali a vida durante a competição, outras não, né? Outras estão, conseguem sair, mas debilitada, perde um membro do corpo, enfim, algumas conseguem sair, mas ficam fora da competição. Então, à medida que nós vamos passando ali a competição, algumas das competidoras vão caindo fora até chegar ali na quarta fase. O interessante é que não é só isso, não é só a competição. Nós temos ali uma das competidoras, na medida que a gente vai lendo, a gente percebe que uma das competidoras foi colocada ali, ela tem um outro objetivo que não apenas se tornar a rainha. Olha, interessante e intrigante. Então, a gente tem essa competição, essa garota que foi infiltrada ali, tentando de todas as formas ser a campeã, mas não necessariamente porque ela quer ser a rainha, ela tem algum outro objetivo e temos também outras questões ali de gente que está fora da competição, acompanhando tudo pela TV, mas que são pessoas importantes. Nós temos, por exemplo, uma situação de um pai que a filha está ali na competição e ele tem um interesse em que a filha dele ganhe para se tornar a rainha, só que ele percebe também que uma das competidoras tem alguma coisa estranha, então ele começa fora do evento a fazer algumas pesquisas ali, utilizar a influência dele para descobrir quem é aquela garota. Olha, a história é muito bacana, muito bacana mesmo, mas repito, não é nada excepcional, tá bom? Eu só faço aqui um pequeno parênteses e aí eu vou avisar que talvez seja um pouquinho de spoiler, então se você quiser adiantar aí alguns minutinhos o vídeo, mas assim, não é nada que vai estragar a história, tá? Obviamente nós chegamos ali na quarta etapa do torneio e de forma coincidente, e é isso que me pegou um pouquinho no roteiro, chegam apenas duas competidoras na última fase, e é um negócio que assim, é meio imprevisível e eu acho que difícil de acontecer chegar exatamente o número de competidoras que seria o necessário para essa última etapa, que é o combate, o combate entre as duas melhores. Só que como controlar isso, né? Então, isso aí eu achei que é aquela questão de a coincidência que o roteirista tem que colocar ali para a história poder andar, né? Porque a vida real às vezes não tem essas coincidências, mas o roteirista ele às vezes tem que incluir essas coincidências para poder fechar a história ali, então tem essa questão, né? Que as competidoras vão sendo eliminadas e, coincidentemente, na última etapa, que tinha que só ter duas, realmente ficaram só duas. Isso aí é meio... é... é meio... muita coincidência, mas a gente consegue relevar isso pela diversão que é a história e, principalmente, pelo plot que tem após o término da competição, lá no finalzinho, nas últimas páginas, a gente tem ali uma... é... uma reviravolta, vamos dizer assim, uma revelação que acaba compensando tudo isso, ó, a HQ é bem bacana. Vamos fazer o seguinte, inverter o ângulo da câmera aqui, ó, para a gente dar uma olhadinha nessa edição bem de pertinho, se segura aí, eu não quero ver ninguém caindo aí da cadeira, porque eu vou virar a página, hein? Vamos lá! Chegou a hora da gente dar aquela olhada bem de pertinho na edição, olha só, Frank Chu e Sabine Rich, que foi quem fez as cores da edição, né? Fight Girls, torneio de campeãs, olha só, tem um certo verniz localizado ali, muito bacana, dá uma olhadinha na lombada, olha só, última capa, sensacional, pessoal, cara, é muito divertido isso aqui, ó, vamos ver aqui, ó, a sinopse, dez mulheres, quatro desafios, uma coroa, a campeã conquista o trono do império, dez mulheres guerreiras de corpo e alma vão se enfrentar em um antigo torneio de campeãs, no qual a vencedora leva tudo, simplesmente o título de rainha da galáxia. Para vencer a competição, cada participante deve sobreviver às agruras impostas pelo inóspito relevo do planeta da competição, os ferozes predadores que rondam a sua superfície e seus subterrâneos. Além disso, essa edição do torneio tem um pequeno detalhe que a torna ainda mais perigosa. Uma das participantes se infiltrou no evento porque está de olho em algo maior do que o prêmio principal, quem é ela e o que realmente quer. Olha só, que bacana, pessoal, caras, é muito bacana, a edição tem 144 páginas e reúne as edições de 1 a 5 de Fight Girls, muito bacana, ó, é aconselhável para maiores de 16 anos, vamos lá, vamos dar uma olhada, ó, a guarda é espetacular, uma guarda linda, é uma das cenas aqui da HQ, né, muito bacana. Aí a gente tem aqui, ó, o frontispiece, que legal. Aqui o expediente, tal, e aqui a gente começa então a história, como eu falei para vocês, a gente começa ali conhecendo a antiga rainha que abdicou ao trono e o trono da rainha vazio, olha só. Nossa, e aí que então começa a história, a gente tem ali a capital flutuante, né, embaixo aqui o planeta e lá em cima fica a capital, a relação das 10 competidoras. E aí nós começamos então a história dividida aí em 4 partes, né, olha só, muito legal. Eu achei estranho que no começo da competição, logo bem, no comecinho mesmo, né, nessa primeira etapa, elas estão ali meio que conversando, ah, como é que a gente vai fazer e tal. Falei, ué, mas é uma competição? Como é que elas estão com esse papinho, né? Até que já o pau começa a rachar ali, ó, uma delas se rebela, fala aqui, vem com esse papinho, caramba, e pau, e já sai ali na correria para vencer a etapa, né? Olha só, muito bacana, artes espetaculares, né? Como eu comentei com vocês, tem algum gore, tem cena de gore bem forte, né, esse quadrinho, tá bom? Vamos ver se eu dou sorte aqui, a gente abre a página no lugar certo, mas aqui a gente já vai vendo ali, ó, competidoras ficando para trás. Cara, é muito bacana, e assim, e a história é legal, porque tem momentos que você acha que alguma personagem vai se destacar e naquele momento ela perde, ela sai fora. Cara, é muito, assim, é emocionante, cara, a gente fica mesmo nessa expectativa, ó, aqui aquelas cenas que são fora, né, que são ali na capital flutuante, da investigação do que está acontecendo e tal, muito legal, essa aqui, aqui é que tem uma cena bem forte mesmo de gore, eu queria mostrar para vocês, vamos ver se eu acho aqui, ó, nossa senhora, mano, esse gibi é sensacional, eu não quero mostrar muito para vocês não verem aí quem são as competidoras, vocês já viram algumas, né, das que saíram fora, mas assim, não vou mostrar mais para não perder a surpresa, para vocês irem lendo a história e descobrindo aí quem são as competidoras que vão saindo fora durante a história, galera, que gibi bacana, acabamento legal, nenhum problema gráfico eu encontrei, nem de tradução, palavra errada, nada disso, uma edição muito bacana, que eu acho que vale a pena, eu gostei, eu me diverti muito lendo esse quadrinho aqui, vou virar a página aqui, para inverter o ângulo da câmera, né, para a gente fazer o encerramento do vídeo, se segura aí, vamos! Tá aqui um gibi muito, muito divertido mesmo, eu adorei Fight Girls, estou fã do Frank Show, inclusive, Renato, pode passar de novo aquelas, aquelas indicações que você já tinha me passado do Frank Show, passa de novo aí que o Titio já deve ter perdido no meio de tanta mensagem do WhatsApp ali, que eu quero ler mais coisa desse cara que ele é fera, fera mesmo, tá bom? Agora eu só preciso conversar com você, que lá no comecinho do vídeo eu tinha te pedido para deixar um like e acompanhar o vídeo, tá aí ainda? Colocou o like lá no começo? Poxa, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia, até esse momento aqui no vídeo, eu fico muito grato, tá bom? Preciso que você faça o seguinte, deixe no campo de comentários o que você achou do meu trabalho, se você curtiu, não curtiu, se por acaso não curtiu, quiser tirar seu like daí, não tem problema nenhum, pode tirar o like, a gente não vai perder nossa amizade por causa disso, aliás, pode até colocar o dislike, tá? Agora, se você curtiu o vídeo e decidiu deixar o like aí, nesse caso eu multiplico os meus agradecimentos e faço a você a minha reverência, muito obrigado, obrigado. Aproveito essa oportunidade e te peço o segundo voto de confiança, se inscreve no canal, toca no sininho, dá uma navegada pelas playlists do canal, eu tenho mais de dois mil vídeos aqui, tenho certeza que algum outro você vai curtir. Bom galera, foi isso, muito obrigado a todos e nos vemos no nosso próximo vídeo. Não se inscreveu ainda? Tá perdendo tempo, se inscreve aqui ó, nesse botão aqui em cima, e eu deixo também dicas de vídeos mais antigos do canal, me ajuda aí, assista um desses vídeos, vídeos, deixe um like lá também, sem mais delongas.